Num dia qualquer na penitenciária, volta-se que estava em sua cela e recebe o comunicado que uma freira vinha vê-lo. Ele não era dos mais religiosos. Aliás, antes mesmo de se tornar cangaceiro de Lampião, Antônio não era de ir à igreja. Mas ele lembra que assistia a uma missa em Poço Redondo. Era dia 19 de abril de 1929. O padre Arthur Passos estava como sempre celebrando a missa na sexta-feira e do nada as pessoas se alvoroçaram e Lampião, acompanhado de mais de dez cabras, invadem a capela. O padre engoliu seco e continuou a missa, pedindo para que as pessoas continuassem nos seus lugares. Os cangaceiros se acomodaram, inclusive volta seca. Quando a missa acabou, o padre foi conversar com o chefe Virgulino. E este deu um bilhete, com o nome de todos, mesmo de Fortaleza, não se sabe porquê. A penitenciária era uma velha casa de detenção de séculos passados. Paredes grossas e oferecia o mínimo de conforto aos presos. Volta seca, que era bem enturmado na cadeia, ficou curioso e perguntou o nome da religiosa e porquê ela queria ver ele. Disseram a ele que era uma boa mulher, que ajudava os pobres e que em maio do ano em que eles estavam, 1939, ela, para abrigar os doentes que recolhia nas ruas, invadiu cinco casas na ilha do Rato, em Salvador. Volta seca gostou dela, por ser ousada e aceitou a visita. Era o mesmo ano de 1939, setembro. Ele já havia comido sete anos de cadeia. Parecia estar acostumado com a vida lá dentro. Chegou o dia marcado e a freira foi por volta das nove horas. Era jovem ainda, 24 anos, bonita, branca e baixinha. As pessoas do presídio do engenho da Conceição já conheciam de nome. Volta seca percebeu de longe que ela trazia consigo uma sanfona e um sorriso nos lábios. Ela foi até o pátio principal. Sentou e começou a tocar para os presos que estavam ali. Volta seca estava a uma grande distância, mas ele sabia que era ela. O som começou a ecoar os becos recheados de galanteadores, malfeitores e ladrões. A música atraía todos para perto dela. Alguns soldados ficavam perto, mas eles não ofereciam perigo, não mais. Volta seca foi atraído pela música. Assim como os ratos do conto, o flautista de Hamelin, dos irmãos Grimm. Ele foi indo na direção da freira, devagar como sempre, e percebeu que outros estes cangaceiros também estavam sentados lá ouvindo música. Venha para cá, eu não mordo. Venha me ouvir tocar, Antônio dos Santos, seu nome não é? Os outros presos olharam admirados para o acontecimento e a partir deste dia, Volta seca passou a ser mais respeitado que nunca. Mas a princípio, ele ficou calado. Não se sabia se vergonha de falar com ela por ter outras pessoas ou se era seu jeito de receber um novo. Mas a música continuou. Depois de umas três ou quatro canções, Volta seca fala pela primeira vez. Eu toco realejo, sei umas modinhas. Onde você aprendeu? Nos tempos de cangaço. Mas não gosto de falar disso, não. Vá, continue tocando para nós. Irmã Dulce não interrogava ninguém, mas passava mensagens de paz ao que estavam sentados no chão e em tamburetes improvisados com alguns baldes que estiveram sendo usados para lavar o ambiente para a chegada da santa. Ela estava lá, sem nenhuma vaidade, uma aura clara de paz. Volta seca havia deixado para trás o cangaço, mas naquele instante, ele foi rebatizado através da música. Se aproxime mais, meu filho. Deixa eu ver você de perto. Você ainda é uma criança. Que Deus te abençoe e te faça um homem bom quando sair deste lugar. Mas antes mesmo de sair, continue sendo bom. Dona Dulce, eu conheci outra Dulce, que foi companheira de outro cangaceiro apelidado de criança. Só de nome. Após, quando ela entrou para o bando, eu já estava aqui preso. Vi no jornal, que os entrevistadores me trouxeram. Mas, meu filho, esta vida ficou para trás. Hoje, você é Antônio dos Santos. Dois nomes abençoados. Antônio, do meu padroeiro de Santo Antônio, e Santos, de todos os outros santos que restam. Os presos caíram na risada, até os cangaceiros. Não parecia que naquele meio eram pessoas que haviam cometido as maiores atrocidades? O respeito era incrível. Dona Beata, eu não me acostumo com este lugar, mas eu prometo à senhora que mais nunca vou pegar uma arma em minha vida. Quero aprender um ofício aqui dentro e sair com dinheiro. Todo dinheiro que eu conseguir aqui, vou dar para os pobres como eu. É só eu terminar de cumprir minha pena. Que gesto bonito, Antônio. Só por isso, vou tocar uma música para você, que talvez a reconheça. Mas, oxe, como tu sabe? Deixa eu começar aqui. Olê, mulher rendeira! Olê, mulher renda! Olê, mulher rendeira! Olê, mulher renda! Tu me ensina a fazer renda! E eu te ensino a namorar! Olê, mulher rendeira! Olê, mulher renda! Tu me ensina a fazer renda! E eu te ensino a namorar! Essa eu conheço, sim, mas com outras prosas. Mas bem que está bonitinha, sim. Já estou de saída, Antônio. Vim ver você e acabei fazendo uma apresentação aqui para os outros filhinhos. Gostei muito de todos vocês. Quero alguma coisa, meu filho? Sim, quero que toda vez que vier, mande me chamar. Vou na maior carreira lhe ver. Combinado! E a freira se levantou, recebeu palmas e foi se distanciando em direção à porta principal. Volta Seca ainda foi até a grade e a viu entre as gigantescas palmeiras reais que ficavam do lado de fora do presídio. Essa seria a primeira vez de várias visitas. Os presos voltaram para as suas celas e Volta Seca foi assoviando com um tímido sorriso a música que ouvira por último. E aí E aí E aí E aí E aí